Yee-haw! Eu, o Alemão e o Toninho Bartira, vamos pagar um jantar para você e quem sabe com direito acompanhante, hein? Vamos nessa então, participando da campanha Chupa Toninho, é assim, manda um vídeo, grava no seu celular, na sua máquina fotográfica ou então no seu computador pela webcam, grava um vídeo, chupa Toninho, use sua criatividade, você, seus amigos, enfim, manda o seu vídeo para a gente, manda para este e-mail que está aqui embaixo, artístico, arroba, estúdiofm.com.br Você pode também salvar no YouTube e mandar o link ou mandar o vídeo completo para o nosso e-mail, esse que está aqui embaixo, artístico, arroba, estúdiofm.com.br Não esquece, hein? Estava lendo esses presentes maravilhosos, é a nossa campanha do Chá da 5 e da Estúdio FM para você caprichar no seu chupa Toninho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho